Vamos falar sobre isso aqui, no mundo hoje, foi falado numa palestra aqui antes, no mundo hoje somos 8 milhões de habitantes, a gente atingiu esse número no mês passado e até 2050 nós vamos aumentar 1 milhão de habitantes nos próximos anos aí. E a capacidade que o mundo tem de produzir alimento não está atendendo a essa capacidade de crescimento mundial. E isso é um grande desafio, imagina, faltar alimento, faltar comida, isso é complexo demais, sem comida é impossível. E onde que pode estar essa solução, gente? Como é que o mundo, que cresce mais pessoas e não produz alimento suficiente para atender essa quantidade de pessoas, como é que a gente reverte esse cenário? Aonde que está a solução? Minha notícia é boa, viu, gente? A solução está aqui no nosso país. Hoje o Brasil é o grande país que pode reverter esse quadro. Eu sempre ouvi, quando eu era novo, falar assim, agora o Brasil é a bola da vez, é o país do futuro. Agora, gente, nós somos o país do presente. Mais uma vez o cavalo está passando a riada na nossa frente e a gente tem que aproveitar, montar em cima. E é por isso, somos um país tropical, um país continental e um país tropical. Diferente de Estados Unidos, Chinas, que também são continental, a gente consegue fazer safra e safrinha. Nós temos uma capacidade produtiva muito maior que os outros países. Segundo ponto, precisa de água para fazer produção. E o Brasil hoje tem o maior lençol de água potável do mundo. Então, outro ponto preponderante. Terra. Quer um patrimônio igual a esse? Uma indústria, pode fazer indústria em qualquer lugar do mundo. Você fazer transferência de terra produtiva é impossível. Esse é um patrimônio que é nosso. O Brasil hoje é o país que tem a maior capacidade de terra produtiva do país, do mundo. Porque, quando você pega lá a Rússia, Estados Unidos, tem muitas áreas, mas tem muito deserto, tem muita dificuldade. Aqui não. Além de ser área muito produtiva, a nossa capacidade de produção para que está cadada ainda é muito baixa. Então, isso é uma grande oportunidade. Então, esse movimento, esses itens, fazem do Brasil o país com esse potencial. E o que falta? O que falta para o Brasil ser esse player para realmente alimentar o mundo? Políticas públicas. Hoje em dia, tem uma necessidade muito grande do país estar envolvido nessa pauta. Tecnologia, que é a nossa pauta aqui. É por isso que investir em startups é a bola da vez. Trazendo tecnologia para o agro, se aumenta a produtividade e diminui o custo. Então, por isso que acreditar nesse movimento é um caminho certo. Fazer uma agricultura sustentável, socialmente, ambientalmente e economicamente. E, mais uma vez, a tecnologia aliada disso tudo. Vocês vão ver que todo o projeto que a gente se envolve, um dos itens mais importantes é levar a tecnologia de forma sustentável para o produtor rural. Faz sentido? E aí, vamos acreditar nisso? A gente sabe que tem um desafio muito grande nesse movimento. Tem um lado muito ambiental. O mundo não quer enxergar isso. Europa, Estados Unidos, a China. Não quer dar o braço a torcer que o Brasil é esse grande player. Mas não tem volta, não, gente. Nós somos a bola da vez e vamos aproveitar essa oportunidade. Bora para frente. E quem sabe o tema, o que é uma startup, gente? Todo mundo sabe, quem tem dúvida o que é uma startup. Porque muito se fala hoje em dia desse tema, mas muitas vezes as pessoas não sabem o que é. Então, eu gosto sempre de dar um exemplo do que não é uma startup para depois falar o que é. Para vocês entenderem por que a gente investe nesse modelo de negócio. Vou dar um exemplo de uma padaria. A padaria é um modelo de empresa tradicional. Então, no meu bairro, monta uma padaria, o bairro cresce, você tem que produzir mais pães, aí você tem que ter mais forno, mais padeiro, mais gente trabalhando na padaria. Ou seja, à medida que a receita da empresa cresce, o custo também sobe proporcionalmente. Esse é o modelo de empresa tradicional. A gente pode sair aí da padaria, mas vai para uma indústria, vai para essas empresas, a maioria é esse modelo tradicional. Agora, vamos para o mundo da startup. Todo mundo aí já usou Uber, ou pediu comida no iFood. Imagina, o Uber não tem um motorista, não troca um pneu, não faz uma revisão. Ou seja, o Uber é a empresa que tem a maior frota de carros do mundo e não tem um imobilizado. Isso que é uma startup. Ou seja, você investe na tecnologia, você conecta a necessidade, porque a nossa necessidade era pegar carro. O Uber usou a plataforma e encheu de carro na plataforma. E ele conectou a necessidade com a solução. Esse é o modelo escalável. Quanto mais carro estiver plugado no Uber, mais ele ganha dinheiro. No primeiro momento, o investimento é alto. Você tem que validar o negócio, investir nos processos e fazer o marketing. Mas, a partir do momento que esse negócio cresce e atinge o ponto de equilíbrio, o famoso break-even, a curva de crescimento é exponencial. E é esse modelo de negócio que a gente gosta de investir. É em startup. Empresas exponenciais. Então, o tempo todo que a gente estiver falando nos nossos negócios aqui, é modelo de negócio igual o da Uber, é modelo de negócio igual o do iFood. O iFood também não tem um restaurante, não tem uma cozinheira. E conecta os restaurantes com quem quer comida, faz essa conexão com tecnologia e vai escalando com uma velocidade muito grande. Quando eu for falar das nossas empresas aqui, vocês vão lembrar disso que eu falei. A gente investe em empresas que usam tecnologia para ter sua solução de forma escalável. Faz sentido? Beleza? Se alguém perguntar agora para vocês que é uma startup, já consegue explicar? porque realmente é um tema, não é, Dudu? Está super na moda. Muita gente fala sobre isso, mas não entende o cerne da questão. E vou dizer mais. Eu tenho várias startups que entram no nosso portfólio falando que é startup e, às vezes, nem sabe onde ele está. Porque o grande desafio é ter um produto que gera escala. Então, é esse tipo de negócio que a gente investe. E são negócios que crescem muito rápido, viu, gente? São modelos de negócio. Eu gosto sempre de dar o exemplo do Nubank. Vocês imaginam que o Nubank, que é um banco que não tem uma agência, que não tem... Você não vai em nenhum ponto e ele tem um valuation proporcional ao Banco Itaú. Isso é em função da tecnologia, da base de clientes. Então, é nesse lugar que nós estamos. São os chamados negócios disruptivos. Depois que inventaram esse aparelhinho aqui, que tudo está na palma da mão, a solução está aqui. O mundo mudou. E não é diferente no agro. O agronegócio, o produtor rural, ele está no celular, ele está no WhatsApp. E é nesse lugar que nós estamos levando nossas empresas. Por isso que eu vou falar agora das agritex. Então, as agritex são as startups voltadas com soluções para o agronegócio. Hoje, o novo AgroVentos, que é o fundo que eu direciono, a gente investe nesse tipo de empresa. E como nós estamos aqui num evento do agro, essa vai ser a nossa temática principal. Vou mostrar para vocês as empresas hoje que estão revolucionando o setor do agronegócio com muita tecnologia, com muita inovação. E o terceiro ponto que eu coloco aqui nesse slide é a questão da sustentabilidade, gente. O velho agro, o agro antigo, aquele agro que era feito pelos nossos avôs, nossos pais, não cabe mais no modelo. Não dá mais para falar em agronegócio sem falar em sustentabilidade. E o produtor rural, ele sabe disso. Ele está ciente que ele precisa mudar alguns hábitos. a gente sabe que tem uma questão, uma polêmica ambiental, meio ambiente e agro, mas nós estamos todo mundo do mesmo lado. Acho que esse é o principal ponto. Não existe agronegócio sem o meio ambiente e não existe meio ambiente sem agro. O produtor precisa de água, o produtor precisa de ar, o produtor precisa da terra. O produtor precisa de todos esses ingredientes para produzir. E muitas vezes, quando a gente vê uma questão ambiental, onde vem atores, ONGs, falando de algumas situações que acontecem no agro, muitas vezes, aquilo é a exceção do setor. Todo setor tem os bons e os não tão bons. E muitas vezes, o produtor se pega fazendo algumas ações que não fazem sentido na questão ambiental, mas por falta de orientação. E esse é um outro papel que a tecnologia é aliada. eu vou mostrar para vocês aqui algumas empresas do nosso portfólio que hoje são parceiros do produtor para eles gerarem produções cada vez mais ambientalmente corretas para que a gente possa realmente fazer essa conexão do agro sustentável. O velho agro ficou para trás, gente. O novo agro é um agro que pensa no meio ambiente. Fechou? E eu fico muito intrigado por isso, que qualquer discussão... Outro dia, eu estava zapiando e vi um debate entre uma pessoa do meio ambiente e a pessoa do agro. E a posição deles era de combate, era um contra o outro. Nesse modelo, gente, o agro vai perder todos. Não existe essa competição. Nós estamos todos do mesmo lado. E é a partir desse movimento com tecnologia que nós vamos mostrar isso para a sociedade. E é esse o caminho que nós estamos. Até aí, tudo bem? Tudo certo aí? Vamos para frente. Está dando para pegar? A velocidade está boa? Eu fiquei tão feliz. Me deram 45 minutos. Hoje, em eventos de startup, gente, eles dão 5 minutos, 10 minutos, faz pitch, corre. Eu falei, hoje eu estou feito, vou rolar no palco, vou cantar. 45 minutos, tem anos que eu não vejo uma oportunidade dessa. Dessa axé, trazer minhas startups aqui para fazer pitch. Minha meta é sair, pelo menos, com uns três investidores aqui. Tem que sair com uns três investidores. Agora, como eu tenho muito tempo, eu tenho que falar de uns negócios bem bacanas, uns negócios diferentes, para a gente contextualizar esse movimento. Vamos falar da evolução do agronegócio. Isso aqui é bem interessante. Lá no ano, 1900 a 1950, é o agro, porque agora a gente fala muito do agro 5.0, mas de onde vem o 1.0, o 2.0? E aí eu trouxe esse slide aqui para contextualizar esse tema. Lá nos primórdios, o agro era feito pela força do trabalho manual. Era a vaquinha puxando o arado, e esse era chamado o agro 1.0. tração animal com baixo rendimento por hectare, surgem as primeiras máquinas agrícolas para auxiliar do bação e plantir a colheita. Quando chegou lá nos anos 1950 ao 1990, olha o tempo que gasta, gente. Ali durou de 1900 a 1950. Aqui, de 1950 a 1990 para fazer uma transformação. Olha a lentidão que era nos primórdios a revolução agrícola. Agricultura 2.0. A tração animal é substituída pela força mecânica. Os primeiros tratores já tinham correção de adubação de solo, otimização de uso de fertilizante. O interessante é que hoje várias ações que a gente está fazendo na turma do Drone Fight aqui na área de bioinsumo é dessa época. Nós estamos voltando do tempo que você vai adubar a terra com o estrume da galinha, o boi, porque nós estamos voltando no tempo. Então, o agro 5.0 está trabalhando coisa lá do agro 2.0. A gente está voltando para ser mais sustentável. Depois a gente vem para a revolução do agro 3.0. A partir de 1990, 2015, já tem a evolução da máquina, implementos agrícolas. O agricultura de precisão já é lançado para otimizar o processo. Começa a ter o uso de sensores. Hoje, está muito mais tecnológico, mas já usava sensor imagens de satélite, análise que ajudam a gerenciar o processo. A agricultura 4.0 já é na era do celular. Já é uma época que a gente já usa os biotecnológicos, o aprimoramento genético, otimização dos insumos, os defensivos, os sistemas de irrigação. ver que a velocidade agora é muito maior. E agora nós estamos nos 5.0. Do agro 4.0 para o 5.0. E aqui a gente tem uma comparação do pré-produção, produção e pró-produção. Não existe mais falar em agricultura, gente, sem falar de tecnologia. A coisa está muito ativa, muito... E quem não estiver nessa onda, aquele produtor que fica naquele tempo, vou fazer igual meus pais, meus avôs, está fora do game. Agora tem que usar tecnologia. Parte genética e semente. Tem até um stand ali na parte genética, eu bati um papo pessoal do Fertbov, bem legal. Então, genética resistente a doenças, variações climáticas. Isso tanto bovina quanto para semente. As biotecnologias, essa transformação revolucionária. Questão dos dados, nós estamos trabalhando nessa questão da mineração de dados. hoje em dia, fazer previsibilidade de safra, isso tudo está caminhando em uma velocidade tão grande. A gente está com uma empresa no nosso portfólio, que eles falaram assim com a gente, até hoje, quando faz a previsão de produção de café, normalmente, os índices erram em 40%. A partir dos próximos anos, através de inteligência artificial, não vai mais ter erro. A questão dos dados é chave para esse movimento. E, a partir disso, nós vamos ter informações muito mais seguras. Na parte de produção, plantio, colheito, distribuição. O dentro da porteira. Automação rural. Agora, as máquinas agrícolas. A gente já tem uma empresa que a gente consegue acompanhar todo o processo do motorista, do trator, para ver se ele está dirigindo de forma correta, se ele está fazendo os processos acertados. Agora, a questão da máquina, o valor da máquina, que você precisa ter pessoas ligadas na tecnologia para fazer esse trabalho. A parte de agricultura de precisão, a robótica, o sensoreamento remoto. Vários desses processos eu vou apresentar para vocês com o case na prática. E, no próximo, produção, na parte do depois da porteira, monitoramento de mercado logístico, plataforma, marketplace, big data. Hoje em dia, você consegue fazer direct trade. tem muita tecnologia voltado para que a gente faça venda de produtos na parte de supermercado. Isso eu também vou estar mostrando para vocês. Saímos do 4.0, foi o 5.0, daqui a pouco vem o 6.0, mas nós temos que acostumar com o 5.0 primeiro. Agora, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do senso das startups. eu peguei aqui a base, é o radar Agritec, que é feito pela SP Ventros e pela Embrapa. Hoje, a gente divide em três modelos, antes da fazenda, que é a parte de semente, insumo, trator, o dentro da fazenda, dentro da porteira, que é o que acontece na vida do produtor, e o depois da fazenda. E esse foi o número, não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, depois você vai ver o radar Agritec, lá tem todas as listas das startups do Brasil, a gente sabe que esse senso não atinge todos, porque nem toda startup cadastra lá no senso, mas é um senso muito rico, e a gente usa muito o radar Agritec para a gente fazer o acompanhamento das empresas. Estou para o lado errado. Então, vamos falar do tipo de solução que hoje existe no mercado. Então, na parte de crédito, na parte de Fintech, considerado antes da fazenda, seguro agrícola, crédito carbono, análise fiduciária, hoje são 62 startups mapeadas, a parte ligada a fertilizante, inoculante, nutrição vegetal, análise laboratorial, a parte de nutrição, saúde animal, semente, genômica de produção, marketplace, insumo para a agropecuária, isso tudo hoje já está mapeado no radar, e é a maior fonte que a gente tem de captar startups para o nosso portfólio. Hoje, a gente tem esses dados todos estruturados, e é onde a gente busca as nossas empresas. Aqui dentro da fazenda, solução de gestão para a propriedade rural, hoje, menos de 10% dos produtores rurais brasileiros usam um software de gestão. Isso chega a ser, desculpe o termo bizarro, como é que um produtor não sabe o seu custo de produção para ter resultado. Acho que essa é uma das grandes dores e uma das maiores portas de entrada na fazenda é a questão da gestão. O produtor precisa saber quanto ele gasta até para saber quanto ele ganha. E é uma dor muito grande que a gente tem. E dentro do nosso portfólio também, nós temos hoje umas 5 empresas de gestão dentro do portfólio. Da parte de plataforma que integra sistemas e soluções de dados. A gente tem as RPs todas desconectadas, hoje já tem empresa para fazer essa conexão. Parte de drones, máquinas, equipamentos. Eu falo que quando eu chego em uma feira e tenho drone, já é segredo de sucesso, porque todo mundo gosta de materializar. E como a gente fala de tecnologia, normalmente é virtual, o cliente chega logo onde tem drone. Eu sempre falo com a pessoa da Dronify, traz o drone. Traz o drone que o cliente vem atrás. E quando tem hardware, o povo gosta. E quando tem software, não é palpável. E aí, quando a gente gosta, sempre está trazendo um drone. E o desafio do drone é muito grande. Tem muito produtor comprando drone e muitas vezes não sabe usar direito. Eu vi até uma empresa que se chama Agro Atlas, bem legal ali para mostrar franquinha. Então, é uma empresa que está no caminho certo. Acessoreamento remoto, parte educacional, gente. hoje, um dos grandes desafios que a gente tem no campo é fazer com que o produtor rural entenda essas oportunidades que tem no campo. E como tem muito conteúdo, acho que isso para a vida da gente é punk, saber qual é o conteúdo correto para a vida da gente é um grande desafio. Então, quando você tem hoje startups investindo nessa questão da educação, é uma super oportunidade. E, de preferência, com foco em algumas cadeias. para o cliente saber bem o que está sendo feito. Parte telemetria, automação, parte das máquinas. Internet das coisas, o IoT, nós vamos falar também soluções sobre isso. Irrigação, hoje tem muita solução nessa área, nós temos várias empresas nesse sentido. Controle biológico, gestão de resíduos, apicultura, conectividade. E, para fechar, o depois da fazenda, que aí é a parte marketplace, venda. O agronegócio, gente, é desde a parte dos insumos, que muitas vezes a gente pensa do agronegócio, se é o produtor rural, a fazenda, mas supermercado é agronegócio, a revenda ali que a gente tem de... o CEASA é agronegócio, o agronegócio é muito mais amplo. Quando a gente fala que o PIB do Brasil, hoje, do agro, é 26%, não é só o dentro da porteira. A gente está falando dos insumos, máquinas agrícolas, o produtor rural e o depois da porteira, que é o supermercado, que é tudo que está ligado à parte de alimentação. Restaurante é considerado agronegócio. Então, todas essas soluções, depois da porteira, também fazem parte do nosso cenário. E é esse mundo que eu estou convidando vocês para participar, gente. É a gente poder estar entrando, inserindo nesse processo de investimento em startups desse setor, que realmente está muito pulsante. agora, eu trouxe esse slide aqui, muito no sentido de mostrar a quantidade de startup que tem por estado e até mesmo para parabenizar a Rede Gazeta, a Gazeta, de estar fazendo esse evento, que hoje, um dos grandes desafios do Espírito Santo é aumentar a quantidade de startup que tem aqui no estado. São Paulo nem vale, qualquer dia eles vão pedir passaporte para a gente entrar lá. a maioria das startups estão lá em São Paulo. Mas hoje o Espírito Santo, pelo radar Agritec, foi mapear as 22 startups somente. O número, eu acredito que é bem maior, porque realmente nem todo mundo faz esse cadastro. Mas, proporcionalmente, é muito importante fomentar isso aqui no estado. E eu vi isso muito claro na fala do governador, na fala do secretário de Agricultura, estive ali com o pessoal do Senar, ali no estande, o próprio envolvimento aqui da TV Gazeta. Está muito pulsante esse ambiente aqui. Eu fiquei muito satisfeito ver o convite que você fez para a gente estar vindo aqui. E, a partir de agora, nós queremos ter uma presença estruturada aqui na região, porque a gente vê a vontade, esse ambiente de ecossistema. E esse é o primeiro passo para reverter esse quadro. Eu falo que o ciclo da inovação é uma corrida de bastão. E, a partir do momento que os atores estão conectados nesse processo, isso tem uma grande tendência a dar certo. E eu vejo, a partir de tudo que eu estou vendo aqui no Estado, que está todo mundo no caminho certo. Apesar do número hoje ser baixo, comparado à maioria dos estados do Brasil, mas a tendência é que, quando a gente mostrar o próximo radar Agritec, a gente já tem uma grande evolução aqui no Estado. Então, já fica aí o alerta, mas a mensagem é que a gente acredita que esse número vai evoluir cada vez mais e de uma maneira muito rápida. Porque, muitas vezes, quem tem mais necessidade é que cresce mais rápido. E eu vi essa vontade aqui no Espírito Santo de ter esse movimento mais acelerado, principalmente quando esse movimento está acompanhado do poder público, do setor privado e da população. Então, quando a gente tem todos os atores e da academia, quando você tem todos os atores no mesmo sentido, tem muito caminho para dar certo. Então, a Novo Água vai acreditar, viu, Flávio? A gente quer estar junto com vocês aqui nesse movimento. Agora, falando do cenário de investimento, já que é a minha pauta principal, esse aqui é um estudo da Build, que é uma empresa americana, e ela fala justamente dos modelos de investimento que existem no mundo. E eu queria apegar a todos eles. Eu acho que é muito importante esse processo de todas as etapas serem cumpridas. Então, o primeiro momento, normalmente, as startups surgem de uma ideia, a maioria das empresas que estão aqui, que fizeram o seu negócio, eles partem de uma dor, de uma necessidade, da necessidade, você cria uma solução e, a partir dali, você começa o seu negócio. Mas, muitas vezes, a pessoa tem ideia e não tira do papel. Então, o que vale uma ideia? Uma ideia não vale nada. A inovação é a capacidade que você tem de transformar ideia em negócio. a partir do momento que você tem uma boa ideia, eu já bati papo com gente aqui na feira, falando, eu tenho uma super ideia, vocês investem na minha ideia? Não, nós não investimos em ideia, nós já investimos já em negócio. Mas, tem ambiente para investir em ideia. Então, você tem que entrar em um programa de aceleração, tem que entrar nos hackathons, é a partir daí que surgem as empresas. Então, a primeira etapa para qualquer negócio é você entender a dor do seu cliente, buscar uma solução para essa dor e, a partir disso, validar. Então, participe dos programas que existem de aceleração. O governo do Estado do Espírito Santo trouxe um programa lá de Minas, que é o CID, que é um programa de aceleração de startup muito bacana. Vale a pena participar desse programa, porque, realmente, ele gera muita cultura. Então, esse quadrinho azul aqui é a parte, realmente, de gerar cultura. São os eventos, são os programas onde você vai trazer para esse mundo esse movimento da inovação. vencida essa etapa, a partir do momento que já tem a ideia e passa de um hackathon, passa de um startup weekend, o ideal é ir para um programa de aceleração, uma incubação. É a hora que você vai validar o seu negócio, vai entender o seu mercado, vai criar precificação e também é muito importante. O CID está nessa etapa. Então, esse ambiente é chave para os negócios prosperarem. Você tem que cumprir cada etapa. vencer essa etapa de aceleração e incubação, aí chegou a hora de acessar os fundos. E são vários tipos de fundos. Você tem um Venture Client, que são aqueles que estão focados em acessar o cliente. Você tem uma Venture Builder, que é o modelo nosso. Nosso modelo é uma Corporate Venture Builder. É um modelo onde a gente builda junto com o empreendedor o acesso ao capital. Esse ponto do Venture Client, do Venture Builder, é a hora que a maioria das empresas desistem. Não sei se vocês ouviram falar do Vale da Morte. É aquele empreendedor que acabou de sair de uma aceleração de incubação, está super empolgado com o negócio, vai fazer uma reunião com o Venture Capital. Aí o Venture Capital, que é quem põe a grana, fala assim, olha, na hora que você validar o seu negócio, que você tiver mais cliente, você volta aqui que eu ponho grana. E aí o cara fala, põe a mão na cabeça, fala, não, mas o que eu preciso agora é de suporte. E aí ele desiste. É nesse lugar que nós estamos, gente. A Venture Builder é o papel de dar a mão para o empreendedor para ele vencer a época mais complicada do empreendedorismo dele. Empreendedor no Brasil não é fácil e a partir do momento que você tem um parceiro para estruturar o seu negócio junto com você, para você vencer os desafios, fica muito mais fácil para acessar o Venture Capital e para fazer o M&A. Então, hoje, que é um dos temas aqui da minha palestra, é falar dos grandes fundos de investimento, você tem que cumprir toda uma jornada para chegar até no capital. O movimento de investimento não é uma coisa de chegar lá com um PowerPoint na frente de um fundo e querer sair de lá com um cheque. Isso só acontece em filme. Na realidade, você tem que cumprir toda uma jornada, cumprir etapas para a validação do seu negócio. Vamos para o próximo. E aí, quando a gente fala de investimento, indo para o lado da grana mesmo, esses aqui são os estágios que tem. Você começa com o investimento anjo. O investimento anjo é aquela hora que você traz os amigos, os parceiros para pôr grana no seu negócio. Normalmente, um ticket ali de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, no máximo até um milhão de reais, mas é aquela hora que você precisa dessa grana para crescer o seu negócio e para validar o seu negócio. Capital semente. Já são as empresas que já saíram da ideia e já estão em um processo de validação. Hoje, já tem um pré-seed, que é aquela empresa que já põe um ticket ali em torno de um milhão acima. Então, esse movimento de investimento já é a hora de você cumprir uma etapa de já começar a ter cliente e já ir para um processo de escala. Quando você chega no venture capital, que aí já tem investimento série A, série B, série C e o número de letras é infinito, aí o ticket já pula para 3, 4, 5 milhões. No Brasil é de real, no exterior é de dólar e é a hora que você vai ganhar o mercado. Porque no mundo das startups, eu costumo dizer o seguinte, quem chega primeiro não bebe água limpa, não. Quem chega primeiro bebe água toda. Esse que é o modelo. Um dos principais ativos de uma startup é tamanho de mercado. E a competição é uma competição de que quem chega tem que dominar o mercado inteiro. Quando a gente vê uma série de software de gestão trabalhando no agro, um desses vai passar na frente dos outros e vai comprar os outros. Esse é o caminho do agro. Quando a gente vê o iFood dominando o mercado, quando vê o Uber brigando com a 99, alguém vai tomar conta desse mercado. E é isso que vai acontecer no agro também. Esse é o mercado do modelo de investimento de poucos players. Porque aquele que lidera, ele pega todo mundo, ele sai comprando os outros. E é para isso que existe os Venture Capital. Cada vez que você ocupa os seus gatilhos de crescimento, você aumenta o seu ticket. E à medida que você vai aumentando esse ticket, você vai tendo mais clientes. E naturalmente você vai crescendo. e é isso que a gente faz, para sair do Venture Capital, chegar no Private Action e chegar no mercado global. Então, cada etapa dessa, gente, é uma jornada que tem regra. A gente trabalha com todos os processos de entender todas as OKRs. A gente tem esse trabalho muito próximo com as startups. A gente pega a empresa, faz um diagnóstico, entende cada passo dessa jornada dela, para cada ano ela conseguir um crescimento escalável, para chegar até no movimento de criar um negócio disruptivo a nível mundial. Então, é esse processo que a gente faz todos os dias aqui na Novo Agro. Deu para entender esse processo de crescimento? Cada etapa que se tem, para cada etapa dessa, tem um perfil de investidor diferente. Para cada etapa dessa, tem uma necessidade do cliente diferente. E a gente, dentro da Novo Agro, a gente tem mapeado no agronegócio cada um desses fundos. Quem são e aonde eles estão e como eles vão fazer esse investimento nas empresas e em que momento. Eu trouxe esse slide porque está tendo uma fala muito grande na questão do valor do investimento das startups que tem caído no mundo. A gente viu até que o SoftBank lá nos Estados Unidos quebrou. E isso muito fruto que como a Selic está acima da inflação até nos Estados Unidos, coisa que eles não estavam acostumados, aqui no Brasil, a gente já tem intimidade com esse tipo de questão de inflação. Então, até nos Estados Unidos teve esse cenário e realmente houve uma transformação mundial. Mas isso é passageiro, tá, gente? A gente está vivendo um momento de maior escassez de investimento em startup no mundo e isso também não é diferente do Brasil. E aí você vê ali que no ano de 2021, investimento o Anjo e investimento nos outros Anjo, CID e o Ventry Capital. 2021 foi o recorde de investimento em todas as etapas e o 2022 já caiu bastante. A primeira barrinha é o primeiro semestre, a segunda barrinha é o segundo semestre e esse estudo aqui só tem o primeiro semestre de 2022. Mas você vê uma queda absurda no recorde que foi 2021. E a tendência para 2023 manter esse número. Na verdade, não é que caiu, 2021 foi um investimento muito alto, foi fora da curva. Agora, esse cenário vai reverter, a Selic já está mudando e daqui a pouco o dinheiro volta de novo. E o que eu falo que é oportunidade nesse momento? Com o dinheiro em abundância, também a capacidade de falha é muito maior. Tem muita empresa que recebeu muito recurso e não saiu do lugar. Então, agora, a gente gosta sempre de usar o termo das startups unicórnio, que é aquelas que valem mais de um milhão de dólares, e as startups camelo, que é aquela que trabalha com pouco dinheiro. A gente saiu da fase das startups unicórnio, que é aquela que trabalha com abundância de recursos e está na fase agora da startup camelo, que é aquela que tem que estar sobrevivendo com pouca água. E é esse modelo que a gente está vivendo hoje e que é o modelo que eu mais acredito. Porque, a partir do momento que você tem a necessidade, a dor e carência, é a hora que você valida mais o seu negócio. E é a grande oportunidade que a gente tem no nosso modelo de negócio. Nunca foi tão oportuno, no movimento de investimento startup, a questão de uma Venture Builder. Porque o Venture Capital, que continua tendo dinheiro para investimento, ele só vai investir em startups que foram bem validadas. E é esse lugar que nós estamos. Vamos trabalhar essa validação com eficiência, porque continua tendo dinheiro e está faltando projeto. mas os fundos não estão mais distribuindo dinheiro igual estava em 2021. Então, startups de qualidade têm recurso. E é esse lugar que nós estamos agora. Show? Simbora. Agora, eu vou falar um pouquinho da Novo Agro, já que eu vim aqui, saí lá de BH, peguei meu avião. Então, vamos falar agora. E é nesse lugar, agora que eu trago vocês, é para convidar vocês a investir junto conosco. Eu vou explicar o que a gente faz, como que a gente faz, por que nós estamos com esse volume de empresas e é nesse lugar que eu trago vocês. Bora nessa viagem aqui. Hoje, nós somos um dos principais ecossistemas de startups de Agritec. Nós temos investidores, temos startups, temos mentores. Hoje, o termo da onda é ecossistema. O que está acontecendo aqui na Tecnoagro é um ecossistema. Onde você vai, você tem conexão, você tem pessoas fazendo mentoria, trocando ideia. E agora, imagina você ter isso todos os dias do ano. Imagina você ter um ambiente onde você tem troca, aprendizado o tempo inteiro. E é nesse lugar que nós queremos estar, cada vez mais. Nós temos três pilares, nós somos uma corporate venture builder. O nosso básico corporate é que a FAENG, que é a Federação da Agricultura de Minas Gerais, é o nosso principal acionista. Nós temos a FCJ, que é a empresa que tem essa metodologia de venture builder. E temos investidores anjos. Hoje, já são 115 investidores na plataforma. Nós temos um grande ativo de ter a federação. Eu estava até conversando com a Federação da Agricultura do Espírito Santo ali, e ele brincando comigo, falou, Léo, a gente, uma regional da FAENG corresponde ao Espírito Santo inteiro. A FAENG hoje, já são 600 mil produtores, está até desatualizado ali. É um volume muito grande. Agora, pensa, a gente tem um fundo que consegue acessar 600 mil produtores de diferentes cadeias. Café, leite, pecuária de corte, grãos, isso gera muita oportunidade. São 386 sindicatos, 600 técnicos fazendo assistência técnica diária na vida do produtor. Hoje, são 20 mil produtores assistidos diariamente. Isso gera uma relação muito próxima. E mais de 200 mil pessoas fazem cursos presenciais no Senar. E a gente, mesmo estando em Minas Gerais, a gente tem conexão nacional. E meu objetivo, depois que eu bati o papo pessoal aqui do Senar, Espírito Santo, falei, as lições aprendidas em Minas, nós vamos trazer para cá. E aí, ele falou, pô, Léo, mas você vai ter interesse em trazer, já que nós somos muito menor. Falei, cara, é muito mais fácil validar em um ambiente menor do que em um ambiente maior. Então, vários aprendizados que a gente fez em Minas, no bate-papo que eu tive com o Vinícius ali, que é o superintendente do Senar, nós vamos trazer aqui para o Espírito Santo de uma maneira muito mais assertiva. Já tem três anos que nós estamos batendo cabeça com o Minas Gerais. E aí, a gente vai chegar aqui com muita coisa já aprendida. O segundo pilar é a FCJ. Essa é a empresa que trouxe essa metodologia de Venture Builder para o país. Já são mais de 50 verticais, sempre nesse modelo, gente. Por exemplo, Algar, que é uma empresa de telecom, ela tem Algar Ventures na área de 5G. Ela vai buscar soluções tecnológicas na área de telecom. A Tecban, que é aqueles caixas rápidos, que vai entrar em extinção em breve. Imagina, caixa rápida não vai existir daqui a pouco. Ela montou lá uma Venture Builder para a solução de fintech. Por quê? Ela precisa disruptar, senão ela vai morrer. O dinheiro dela vem só do caixa eletrônico, isso não vai existir daqui a pouco. Aí tem vários, na área de farmácia, com o Drogal e Indiana. Tem várias soluções, sempre nesse sentido. E, no nosso caso, nós estamos no agro, porque a gente tem a FAENG. E aí vamos falar agora dos investidores. Esse slide também está desatualizado. Nós, geração 120 investidores na plataforma. Olha que legal isso, gente. E esse é um dos grandes ativos que a gente tem. Quem é o perfil do nosso investidor? É pessoas ligadas ao agronegócio. O nosso investidor não é um investidor qualificado, que já está acostumado a investir em startup, que já põe um cheque em uma empresa, é justamente aquele modelo de investidor, aquela pergunta que fiz no início. Quem de vocês investe em startup? É aquele que nunca investiu em empresa e gostaria de começar a investir. Hoje a gente começa, eu falo o seguinte, que mais importante que o recurso do investidor é o cérebro dele. Esses 120 investidores que estão conosco, eles não só investem em recursos, mas eles investem em poder intelectual, que vale mais do que grana. E vocês vão ver que o perfil deles, você tem gente de todos os setores do agro. E é interessante, já estava até batendo um papo com a turma ali, falei, olha, outro dia meu filho fez 18 anos, falou, pai, eu quero um carro. Aí falou um Twingo, um carro que eu nunca tinha que eu quero um Twingo. Nunca tinha visto ele na rua, só porque ele falou, toda hora eu comecei a ver ele na rua, falou, esse carro existe, não é assim? Às vezes você nem presta atenção naquilo e de repente você vê ele toda hora. Investir em startup é a mesma coisa, gente. Eu fico imaginando aqueles produtores rurais que vêm falar de startup com ele, outro dia estava conversando com o produtor, falou, Léo, antes de entrar na Novo Agro, eu tinha uma placa na porta da minha fazenda, não converso com startup, porque todo dia chega um startup batendo aqui na minha porta querendo vender um negócio para mim. Essa é a visão que tem do produtor rural, não é, gente? E digo mais, tem vendedor que finge que é startup só para ir lá bater na porta do produtor. Então, esse desafio de trazer o produtor rural para ter uma mentalidade de entender que hoje conectar com esse tipo de empresa é uma grande oportunidade, que uma das maneiras mais objetivas de fazer transferência de tecnologia é acessando startup, isso é o superativo. e não é muito mais interessante você trazer um cara que pôs grana, porque o nosso modelo é assim, gente, o cara, por exemplo, você começa com um investimento de 20 mil reais em 20 parcelas de mil reais. Durante 20 meses chega um boleto na casa do cara. Então, toda vez que chega um boleto, ele lembra da gente, e aí ele vai lembrar, quase já está acabando o tempo? Não falei para caramba. Ele vai lembrar da gente e vai querer investir conosco, participar desse ecossistema. Então, hoje, o que a gente traz são investidores que são aqui, a carinha deles todos. São agrônomos, produtor rural, são gente que acredita no agro, que acredita na tecnologia. Tem gente que nunca imaginou investir em startup que está conosco e está todo mundo investindo conosco. Então, o meu objetivo é trazer vocês para pôr carinha aqui também, gente. Está investindo com a gente. Tem gente da Frisa aqui, o Marcos Flávio da Frisa, é investidor nosso. Tem gente da Rivelli, tem gente da Agromazônia, tem dono de laticínio. São pessoas que nunca pensaram investir estão conosco e, ao invés de investir em uma empresa, deu errado e perde o dinheiro, investe no portfólio inteiro. Isso é legal, mitiga o risco. Uma empresa que dá certo paga o investimento. Então, junto, a gente quer construir o futuro do agro. A gente é uma SA de capital fechado. Nosso ativo é ser sócio de startup. Eu vou mostrar o portfólio aqui rapidinho. Nós temos toda uma jornada de busca de empresa, de mapeamento de dor, faz um processo de hunting. A gente leva uma conversa técnica com o técnico focado na área e tem o EVS today. Eu queria depois, no último slide, tem o meu QR Code, vocês vão pegar meu telefone, na terça que vem nós vamos fazer o Investor Day. É igual um Shark Tank, sabe? As startups entram, fazem um pitch e os nossos investidores que vão votar na empresa se entram no nosso portfólio. Então, depois vocês pegam o meu telefone para vocês poderem participar. Na próxima terça-feira vai ter um Investor Day. A empresa entrou. As cinco primeiras etapas é para entrar. Fazemos um onboard, um diagnóstico. Faz uma POC, uma prova de conceito, porque tem que levar a startup no campo para ver se ela entrega mesmo. Faz um acompanhamento com o OKR, tem toda uma estratégia de crescimento. Trabalha o pitch deck de investimento para acessar os fundos e o nosso objetivo é fazer a venda das empresas. A gente entra a empresa com o valuation inicial e a gente quer levar ela ali para os 100 milhões. Na hora que chega na série B, a gente quer vender a nossa parte. O empreendedor continua no negócio e a gente sai do negócio. Na hora que o cara estiver lá na Forbes como unicórnio, a gente já não está mais. a gente prefere estar assistindo e é aí que a gente devolve o dinheiro para os investidores. Vou falar de tempo, vou até pular aqui, senão não vai dar tempo. Agora vou falar das startups. Acabou o meu tempo. Hoje nós temos 22 empresas. O primeiro setor que nós atacamos foi o café. Então, hoje a gente tem software de gestão, agroger, e flow soft de gestão, Certificafé está aqui, e eu vou chamar daqui a pouco, você vai fazer o pitch para falar de Certificafé. Agroorigem, o marketplace de exportação, conta café, que é o barter, está o Flávio aqui. Hoje a gente tem todo um ecossistema de soluções para a área do café, que eu acho que é um dos setores mais fortes da região e é isso que a gente quer trazer para vocês. Na parte pecuária, a gente tem a Evomilk, que está aqui, a Sara está aqui também, que faz um trabalho junto com os laticínios. Mas na parte grãos, gestão, IoT para Compost Bar. A parte de Hortifruti, essa empresa Arado, ela tem um valuation hoje de mais de 200 milhões, já captou 60 milhões, ela conecta o pequeno produtor a bares e restaurantes, eles são o braço do Rappi, para fazer o Rappi Turbo, são eles que fazem o Rappi Turbo. Hortify é a software de gestão, Portifruti, compra de insumos, previsibilidade de doença via satélite. A Rutec é uma plataforma que auxilia o produtor a fazer a questão da gestão da irrigação. Ele coloca na palma da mão do produtor o uso da água. É bem interessante, porque muitas vezes o produtor é penalizado por não saber como é que ele está usando a água. Através de tecnologia, hoje você consegue entender o que você está usando de água na irrigação. Domino Sole é uma plataforma que faz a rastreabilidade da pulverização aérea. É muito bizarro, o produtor entrega o defensivo dele para um piloto de avião, ele é que faz a pulverização. Tem lugar que ele não pulveriza, tem lugar que ele solta mais defensivo, não faz um acompanhamento. No final, porque como ele quer deixar o avião mais leve, no final ele nem solta mais, ele solta mais defensivo no início da lavoura e no final ele solta só o arzinho, porque aí o avião fica mais leve. A Domino Sole tem uma plataforma que rastreia todo o processo da pulverização aérea, justamente para entender a agricultura de precisão, onde está sendo usado o defensivo. A Droneify está aqui, o Mauro está aqui, que usa o biofertilizante, o predador natural. Bitrace, que é a rastreabilidade com blockchain. FarmCont, que é uma plataforma que auxilia as contabilidades a fazer contabilidade rural. Não é a mesma coisa fazer uma contabilidade tradicional e a rural. Eu falo que é o Conta Azul do produtor rural, que é aquela plataforma unicórnio. A FarmCont com essa proposta. A Mittec é uma plataforma que auxilia os seguros a fazer seguro agrícola. Ela não é a seguradora. Hoje em dia, o seguro agrícola brasileiro é feito pela média nacional. Isso é muito bizarro. O pequeno é caro, o grande não atende. É média. O papel da Mittec é fazer um seguro customizado de acordo com o perfil do produtor. Isso é revolucionário para a questão do seguro agrícola. É por isso que é tão pouco seguro o agrícola no Brasil. Aquabit é um software de gestão para a piscicultura. E a base AG é na parte de crédito, crédito verde, que é o tema que está super falado hoje. E ela vai para dentro da propriedade para entender essa parte do crédito agrícola. E aí, para fechar, eu queria agradecer ao Tecnoagro, das oito startups que estão aqui, cinco são do nosso portfólio. E eu queria rapidinho, tem um tempinho, só para chamar as nossas startups aqui para conhecer. Vem cá, a turma aqui. Vem cá, Luciano, Sara, Flávio. Vem cá, Mauro. Vem cá. Essas são as startups nossas hoje que estão aqui. A galera veio de longe, para participar aqui do evento. Todo mundo faz um pitozinho aí, uma foto. Eu queria convidar vocês, para conhecer as nossas startups que estão ali no estande. cada um aí fala um pouquinho qual que é a dor que resolve, nome da empresa, e conta aí para a galera o que vocês têm feito. Obrigada. Obrigada. Primeiro, falar que vocês podem ali conhecer a gente com mais calma. Nós estamos com os estandes ali na área das startups. Meu nome é Sara Machado, eu sou diretora de novos negócios na Evomilk. A Evomilk é um sistema de digitalização dos processos. A gente simplifica os processos de campo. A gente é uma solução para laticínios, e a gente atende laticínios, agroindústrias e indústrias de alimento. Então, para quem quiser conhecer mais profundamente, nós estamos ali para responder as perguntas, tirar as dúvidas. Eu não vou falar mais para não tomar o tempo dos meus amigos. Boa tarde, eu sou o Flávio de Anordres, sou do Conta Café. O Conta Café é uma plataforma que dá solução ao comércio do café que vem proveniente do bar. Então, na verdade, a gente ajuda o produtor rural, ajuda o lojista e ajuda as traders. O nosso papel é conectar esse mercado, facilitando que o produtor rural possa ter uma oportunidade de financiar a sua lavoura através do seu próprio café, do lojista de receber esse café e vender o preço de mercado justo e das traders chegar a um potencial cliente que não existia, que são os produtores pequenos que conseguem fazer esse comércio daí. Estamos também lá no stand, trazendo inovação, trazendo novidade e à disposição de vocês. Hoje e amanhã, e amanhã estaremos aqui de novo. Beleza, pessoal, boa tarde. Meu nome é Luciano, eu sou engenheiro de software e anda de butina, ok? Eu sou um dos proprietários da CertificaFé, a gente trabalha na área de sustentabilidade e certificação. A gente tem uma tecnologia que facilita todo o processo de certificação agrícola. Lembro que somente 0,8% das fazendas brasileiras são certificadas. A gente consegue levar tecnologia e consegue certificar de forma rápida e com custo baixo. E essa é a nossa missão. Obrigado aí. Meu nome é Caio, trabalho no AgroGer, sou engenheiro de software. O nosso software é um software para ajudar o gerenciamento agrícola do produtor de café. Ele ajuda a gerenciar a fazenda com o aplicativo offline e o aplicativo web. É isso que a gente faz. Meu nome é Mauro, sou da empresa Droneify, uma empresa especializada em monitoramento e aplicação de agentes biológicos via drone. Boa, salva de palmas para a galera. Interessante é saber o seguinte, normalmente você pensa em startup é menino novo, olha aqui, todo mundo barbado, uma senhora, é gente da estrada já, olha aqui, todo mundo experiente, já tem... Pois é, é isso mesmo, a gente fala que a gente é startup, a gente tem a mentalidade de startup, mas nós somos pessoas tradicionais e empresas tradicionais para atender o agronegócio que a gente sabe o tanto que o agro é tradicional e conservador. E o legal é o seguinte, esses empreendedores, a gente é aquele empreendedor raiz, que viveu a dor no campo, a gente vê que, assim, o negócio interessante é quando o cara vive a dor lá no campo e leva a solução para os clientes. Mas parabéns, turma, obrigado. O agro não para, o novo agro acelera. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Nós estamos à disposição aqui no evento. Obrigado, até a próxima, sucesso, e estamos à disposição. Valeu, gente, obrigado. Nós que agradecemos a Léo Dias e seus convidados, obrigado. Vamos agradecer também aos nossos patrocinadores e apoiadores, Agridones, Aruna Energia Solar, Banestes, Café Número 1, Cezã, Cocoa Planestlé, Creia do Espírito Santo, Associação Fundação Dom Cabral no Espírito Santo, Ferti Bovi, Daf, Incaper, Loga Internet, Associação dos Criadores de Nelore do Brasil, Orvel, PME Máquinas, Prefeitura Municipal de Linhares, Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca do Espírito Santo, Senar, Cicobi, Cicred, Sistema OCBS e VP Solar. 5 horas 24 minutos, está na hora do Happy Hour, hein, gente? Happy Hour ao som da banda Come Chão daqui a pouquinho. Amanhã tem mais Tecnoagro, nosso primeiro dia vai se encerrando aqui de palestras. Agora vem o Happy Hour. Isso, banda Come Chão dentro de 10 a 15 minutinhos, hein? Aqui no palco principal. Obrigado a vocês. Obrigada a vocês que estiveram por aqui. Agradecimentos. 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 E aí